Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Doce na Medida. Aqui a gente trabalha com receitas e técnicas da confeitaria profissional. Para quem não me conhece, eu sou a Tati, Tatiane Santos, cozinheira. E venho compartilhar esses vídeos com vocês em nome de um pouco do meu conhecimento sobre a área da confeitaria. Hoje a gente vai trabalhar com trufas de três sabores, chocolate branco, ao leite meio amargo, para ver as variações que existem entre elas. Elas podem ser usadas para docinho ou para recheio de bolo. Não perca! Pessoal, agora é hora boa! Hora das fotos. A gente vai dar uma passadinha nas fotos que o pessoal tem mandado no Instagram. Dá uma olhada aqui. Esse bolo de cenoura no forno é da Aline. A Aline falou que já fez várias vezes o bolo de cenoura, que sempre dá certo, que ela já fez umas cinco vezes. Ela deve ter dobrado ou triplicado a receita, que tá vendo que ele tá no refratário? Mas tá lindo mesmo, Aline. Parabéns! A Karina compartilhou com a gente o bolo de morango, daquele vídeo dos bolos de batata doce, onde eu falei da substituição pelos legumes. Então ele dá um leve aroma de morango, assim como de batata doce também dá. Muito legal você ter feito, Aline. Que bom que você gostou. A gente tem biscoitinhos também da Camila Lima. Olha que lindos os amanteigados dela, maciozinhos. Dá pra ver aqui que ele tá crocante pela textura da massa. Quando se acostumar, você vai ver. Ele tem uma cara própria. A Carla mandou pra gente o bolo de chocolate, vulcão de calda de chocolate. Lindo também. Olha que bolo perfeito, alto. O Valker mandou pra gente bolo de cenoura. E ele cobriu todinho. Eu acho que é brigadeiro aqui, pelo que eu tô vendo. Mas ele também fez e deu super certo. Ficamos muito contentes. E a Aline fez pra gente, um bolo fez e mandou pra gente, um bolo branco. E ela cobriu com creme chantilly e morangos. Ficou bonito também, né? Olha, ela encheu de morango, fez uma coroa. Ficou maravilhoso. E pra gente encerrar essa passadinha nas fotos de hoje, a Cristiane Araújo, que fez bolo de cenoura e cobriu com essa, eu acho que é ganache, tá? Com essa ganache linda aqui, colocou de um jeito que ficou super charmoso. Obrigada, Cris. A gente adora ver fotos. Quem mandou, muito obrigada. E quem não mandou, mande. Que a gente super curte. Sempre que possível, compartilha com todo mundo. Pra todo mundo acompanhar. Bom, pessoal, quem acompanha a gente já sabe que a gente já gravou trufas. Nossa, rolei pra falar trufa, né? As trufas são bombons, docinhos, que o formato de chocolate, que o formato parece um tartufo, uma trufa mesmo. Normalmente elas são pouco uniformes, passadas no cacau. Convencionou-se chamar, então, todas essas massas de chocolate derretido com algum líquido de trufa. Mas, na verdade, a terminologia correta seriam ganaches. As ganaches são cremes de chocolate feito com uma mistura de chocolate e qualquer líquido. Nós temos três tipos de chocolate basicamente no mercado pra gente trabalhar. O chocolate branco, o chocolate ao leite e o chocolate meio amargo. É claro que no meio desse caminho existem variações. Tem chocolate saborizado, tem chocolates com outros percentuais de cacau. Mas esses são os básicos. E aí, o meu objetivo hoje é ensinar recheios de bolo, porque tem gente que tem visto os vídeos de bolo e tá com dúvidas no preparo de recheios. Então, dar algumas sugestões de recheio. Mas você também pode usar essas massas para bolear trufinhas, né? Que é o bombom, vou chamar assim. O bombom da ganache é a trufa. Então, pra fazer esses bombons, pra modelar bombonzinhos pra vender, ou pra rechear um bombom com casca de chocolate, você também pode usar essas massas. A ideia é que vocês entendam. Eu acho que hoje é um pouco mais teórico do que prático. Nós já fizemos um vídeo sobre trufas aqui no canal, então, como eu comentei no início pra quem acompanha. Mas esse vídeo sobre trufas que a gente fez lá atrás, ele era um piloto nosso. Foi a nossa primeira gravação aqui. A gente achou... Tava testando luz, som, cozinha. Aliás, aqui é uma cozinha real. Que nem agora, nesse exato momento, eu tenho duas geladeiras aqui, as outras ficam num outro salão. E ela tá com um barulho super alto. A refrigeração, o motor dela tá ligado. Então, às vezes, nossos vídeos ficam com um pouquinho de ruído por isso. Mais, né? Mas aí a gente tava testando tudo naquele dia. Então, foi a minha primeira gravação. Então, eu acho que teve detalhes que eu não falei sobre chocolate e o preparo das ganaches, né? Que podem ser usadas como trufas ou como recheio de bolo. E é isso que a gente veio fazer aqui hoje. A gente vai trabalhar com três tipos de trufas básicas. Eu queria que vocês acompanhassem aqui. Como eu comentei, vão ser três sabores. Trufa meia amarga, trufa ao leite branca. Eu também queria ensinar três modos de preparo. Você pode fazer as três do mesmo jeito. Ah, eu quero fazer no micro-ondas. Derreta o chocolate e mistura o creme de leite. Pode fazer as três no micro-ondas. Ah, eu quero fazer tudo no banho-maria. Pode fazer sempre no banho-maria. Ah, eu quero fazer na panela. Na panela, aquecendo o creme de leite só é possível quando a gente tem muito líquido. Aí eu vou mostrar isso pra vocês. A trufa que eu tenho mais líquido, que aliás eu não anotei aqui, depois alguém pegar um giz pra mim. A gente vai trabalhar aqui com 250, 300 gramas de creme de leite. Então esta trufa, esta proporção é a maior. É a mesma quantidade que eu uso de chocolate, eu uso de creme de leite na trufa meia amarga. Essa vai ser a única possível de fazer na panela, que também é bem rapidinho. Então a minha ideia é fazer em três formas diferentes, é só pra mostrar que dá pra fazer dos três jeitos. Tá bom? Bom, é... Nem sei por onde eu começo. Acho que eu começo explicando alguns pormenores aqui importantes. Os chocolates são feitos de uma massa... Bom, vamos lá. Voltando mais ainda. O chocolate é uma fruta. O cacau é um fruto do cacaueiro. Ele parece um melão, gente, comprido. Ele tem assim uma haste central e nessa haste são presas as frutinhas, que são bagos, brancos. Eles têm uma película branca, que é a docinha. Se você tirar essa película de volta e bater, tudo vai virar uma pasta branca, que faz o suco de cacau, por isso que ele é branquinho. E dentro tem uma semente. A semente dele lembra um pouco o tamanho e o formato de uma semente de castanha do Pará. Esta semente é que deve ser fermentada, torrada e depois moída para fazer o chocolate. O processo correto seria colocar o cacau, essa semente, com a polpa para fermentar, senão não há o processo de fermentação. Nesse processo, bactérias que são aeróbicas, que se alimentam do oxigênio e anaeróbicas se desenvolvem. Então é de 5 a 7 dias o processo. E isso vai realçar, elaborar e trazer novos aromas pelas reações químicas que ocorrem ali para aquela castanha. Aí esse cacau deve ser torrado. A torra não pode ser excessiva. Tem que ser uma torra moderada, de forma que você não queime todas essas moléculas orgânicas aí de... não sei se pode chamar de molécula orgânica, mas assim, todas essas... esses aromas, né? E sabores que esse cacau desenvolveu na fermentação. Beleza. Depois de tudo feito, ele vai ser seco, limpo. O excesso de sujeira da casquinha que tem nessa semente, que nem amendoim, que tem casquinha. Aí essa semente vai ser moída. A moagem disso vai resultar numa pasta, porque a semente do cacau, ela tem 50% sólidos de cacau e 50% gordura. Então, o que vai resultar disso daí é uma pasta. Essa pasta é chamada de líquor de cacau. Então, acompanha aqui comigo. Líquor é líquor. Líquor. Não é licor de bebê. É líquor. O líquor de cacau, então, é a pasta do cacau que veio da moagem. Ele não tem açúcar, ele não tem nada, mas ele tem gordura. Metade é gordura, metade é sólido de cacau. Então, da indústria, essa pasta, essa massa vai ser prensada e aí ela vai ser retirada a gordura, que é a manteiga de cacau. Retira-se a gordura, separa-se dos sólidos. Esse bloco sólido, ele pode ser moído e aí teremos o cacau em pó. Então, o cacau em pó puro, ele não tem nada adicionado nele mesmo. O cacau em pó 50% pode ter resíduos de lactose, porque isso deixa ele com outro sabor que as pessoas gostam mais. E pode ter açúcar na composição. O açúcar é mais barato e ele dá volume, mas também ele adoça. E aí os cacaus, mais os pós de cacau, menos que isso, 40, 35, 30, 25, 32, são todos cacaus com menor teor de sólidos de cacau e maior teor de outras coisas. Naquela composição, do 100% daquilo, 32% é sólido de cacau, desculpa, e o resto são outras coisas, como açúcar ou outros aditivos, às vezes estabilizante, enfim. Bom, cacau em barra. Para fazer o cacau em barra, depois de feita essa pasta, a indústria coloca mais gordura na composição e aí faz as misturas de chocolate. Nós já temos hoje chocolates que não são adicionados gordura, que são o chocolate 100%, que é aquele chocolate onde essa massa, o líquor do cacau, é beneficiado, ele vai para um processo chamado conchagem, onde ele fica sendo remexido, então ele é remexido, até as partículas baterem uma na outra e pelo atrito elas se arredondarem. Bem, isso em escala microscópica, de forma que aquelas partículas pontiagudas da quebra, que nem esse chocolate aqui, só que em escala bem grandona está pontiagudo, elas vão se arredondar e quando caírem na sua boca, a gordura derrete e elas escorregam pela sua língua e você não sente aspereza. Então uma conchagem bem feita, que dura horas, faz com que o chocolate seja liso e também brilhante. Por isso que bons chocolates de qualidade, normalmente tem essa característica do brilho. Bom, nem sei se precisava, mas eu acho que faz sentido para a gente entender o seguinte, o cacau 100% é extremamente amargo, ele não tem nada adicionado na mistura dele. Um cacau 50%, quando a gente fala meio amargo, ele deveria ser 50% amargo. Metade dele ser cacau e a outra metade ser outros aditivos. Então aí a gente inclui outras gorduras, não só gordura de cacau. A depender da marca e qualidade desse chocolate, serão outras gorduras, tá? Às vezes gorduras sintéticas são adicionadas aqui e às vezes algum percentual de parafina, que ajuda muito a estabilizar as gorduras e dar textura para o nosso chocolate no nosso clima brasileiro. Aí adicionado, lecitina de soja, que é um estabilizante, mais gordura, já falei, açúcar e lactose. E leite, leite em pó. E isso tudo é mexido de novo e aí sim nós jogamos no molde e temos uma barra de chocolate. Então, tem várias coisas, mas a relação mais importante aqui, e é a maior volume da nossa barra, é entre os sólidos de cacau e a gordura. Vamos raciocinar assim, não é só isso. É que tudo junto, o leite, o açúcar, vão representar, num chocolate meio amargo, 10% é pouco. Mas assim, o que eu quero que vocês entendam. Num chocolate meio amargo, vamos pensar que 50% dele é sólido de cacau e 50% dele é gordura, tá? Num chocolate ao leite, uns 30% dele é sólido de cacau. É de 20% a 30% e o resto é gordura. Vamos pensar que, grosso modo, a relação seria essa. E o chocolate branco, ele é só gordura, leite e açúcar. Ele não tem sólidos de cacau, é por isso que ele é branco. Por isso que tem muita gente que fala que chocolate branco não é chocolate. Ele não é chocolate porque ele não tem sólidos de cacau. Quando ele é de uma marca muito boa, ele é feito com a gordura do cacau, que é a manteiga de cacau. É bem caro o chocolate de manteiga de cacau e não tem muitas marcas nacionais que trabalhem com esta gordura. A gente vai ter outras gorduras adicionadas aqui, às vezes um conjunto delas, que não derretam tão facilmente em temperatura ambiente, como a manteiga de cacau, aliás, derreteria. Então, quando a gente faz uma trufa, e agora a gente chegou no ponto central da nossa conversa, quando a gente faz uma trufa, a quantidade de líquido que a gente coloca em cada um dos tipos de chocolate varia. Porque quanto maior o percentual de gordura, mais suscetível ao derretimento ele é. Vamos dizer que mais mole ele vai ser. Então, no chocolate branco, se eu colocar um pouquinho só de leite ou líquido, ou seja, qualquer líquido que eu vá usar para fazer minha ganache, porque ganache é mistura de chocolate com líquido, pode ou não ser creme de leite. Então, se eu for utilizar para colocar, eu tenho que pôr um pouquinho só. Se eu escolher colocar num chocolate meio amargo, 500 gramas de chocolate e 500 ml de líquido, eu vou ter uma textura. Se eu fizer a mesma coisa aqui, ele vai ficar totalmente líquido, vai dar para beber. De tão mole que ele vai ficar, porque ele é pura gordura. Então, a quantidade de líquido que eu coloco para um chocolate branco ou para um meio amargo, varia completamente. O ao leite, ele também é muita gordura, gente. Então, também eu coloco pouco líquido. E o chocolate meio amargo seria a nossa trufa padrão. Quando a gente fala trufa padrão, é um para um chocolate e creme de leite. Então, essa é a mistura do chocolate ao leite, do chocolate meio amargo para o creme de leite, meio a meio. Então, isso é uma trufa padrão. Todos os teores menores de sólidos de cacau vão incluir menos líquidos. E a receita que eu estou passando para vocês é uma receita básica, onde você diminuindo o líquido, a sua trufa vai ter a mesma textura, para a gente utilizar onde quer que seja. Então, essa é a teoria, é a dica de hoje. E a gente vai começar agora o preparo dessas trufas. Espero que tenha ajudado, que vocês tenham entendido. Vou me organizar para o preparo. Tanto faz por onde eu comece, talvez eu comece para a aquecida na panela, que vai ser a meio amarga, que é a trufa básica. Bom, então agora a gente vai para o modo de preparo. Eu vou começar fazendo a trufa de chocolate meio amargo, que é aquela padrão, que a gente chama de padrão, porque ela é a nossa base. É a trufa mais usada na confeitaria. Eu já vou ligar também a panela do banho-maria, onde eu vou derreter o chocolate. Está aqui o acendedor. Deixa eu só trocar de posição. Vou deixar o banho-maria aquecendo. Acendeu o fogo aqui. E aí a gente vai colocar o líquido da receita para aquecer. Então o creme de leite da nossa receita vai aquecendo. Ah, eu quero só explicar uma coisa em relação às quantidades aqui. A gente procura fazer a quantidade da receita, mas eu quero realmente cobrir um bolo. E eu também não queria... Porque essa trufa tem que ficar gelando umas duas, três horas para dar ponto. Então eu fiz a trufa e deixei ela na geladeira. E agora eu vou refazer exatamente igual aqui com vocês. Só que na demonstração eu estou fazendo metade da receita. Mas eu vou fingir que eu estou fazendo esta exata quantidade, que é a que eu fiz e está na geladeira para a gente apresentar aqui para vocês. Claro que cada uma vai render exatamente o peso dos ingredientes, mas eu não vou ficar falando para não confundir ninguém. Então aqui tem metade da receita, mas vamos fazer como se eu estivesse fazendo a receita inteira. Então 300 de chocolate e 300 de creme de leite. Você vai levar o seu líquido da receita para o fogo e vai aquecer. Tem que mexer? Tem, porque o creme de leite é um líquido gordo e ele pode queimar no fundo da panela. Então tem que mexer. É só até ele aquecer, gente. É bem rápido. Vou até aumentar o fogo aqui. Ligar o banho-maria mais quente. E aí quando a água do banho-maria estiver quente, eu vou mostrar o método de derretimento do chocolate no banho-maria. Porque não importa. O processo de preparo é sempre o mesmo. É chocolate derretido misturado com líquido. Ponto. Se você quiser saborizar esse líquido, você pode. Você pode colocar essência, líquida, artificial, corante, saborizante. Lembrando que qualquer coisa que você vai utilizar num... Qualquer coisa que você vai utilizar num chocolate, tem que ser lipossolúvel, pessoal. Lipo de gordura, tá? Um produto hidrossolúvel é um produto solúvel em água. Lipossolúvel é solúvel em gordura. O chocolate é uma massa de gordura. Quando a gente derrete, é uma massa de gordura derretida. Se você colocar qualquer líquido nele, a tendência dele vai ser endurecer e empedrar. Então não pode. Tem que ser gorduroso. Aqui, ó. A gente já tá com ele em outra textura, ó. O creme de leite já tá bem líquido. Ele já aqueceu. E aí, eu não vou desligar o fogão agora. Ele é aquecido. Eu vou vir aqui pra bancada. Deixa eu só afastar o resto. Vemos aqui, ó. Todo o chocolate meio amargo da receita. E eu vou mexer. Se ele já derreter no calor que está aqui, perfeito. Tchau e bênção. Vai pra geladeira e vai ficar descansando. Por mais que a trufa tenha um ponto interessante aqui, ela precisa do frio da geladeira. Ela precisa ficar parada num ambiente idealmente a 19 graus. Então é 19, 21 graus. Hoje tá bem frio. Aqui a gente tá gravando, tá outono, tá bem frio. Mas se o seu ambiente é quente, a gente tem gente do mundo todo, né? Acompanhando a gente. A gente tem o nosso país mesmo com um monte de diferença de temperatura. Resumo. Tá lá no Amazonas, tá lá no Nordeste, tá quente pra caramba. Vai precisar ir da geladeira. E ela tem que ficar parada nesse clima fresquinho por mais ou menos duas a três horas, tá? Ó, ficou derretidinho, tá vendo? Deu certo. Gente, vocês viram que a gente não fez corte? Demorou 30 segundos pra aquecer esse creme de leite? Foi só isso, ó. Tá liso, brilhante e tá pronto. Então ele estando pronto, eu vou pôr até nesse potinho menor aqui. E aí vocês já sabem. Eu vou tirar da geladeira um potinho mais cheio. Simplesmente porque eu fiz o dobro da receita. Na verdade eu fiz a receita de 300 gramas pra trabalhar com vocês. Então isso aqui, passa um filme pra não cair sujeira dentro e geladeira pra ele. Agora, o outro processo que eu vou fazer é o derretimento no banho-maria. Então isso aqui eu não vou precisar mais. Deixa eu desanuviar a nossa bancada. Eu escolhi fazer... Perdão. Qualquer um no banho-maria. Eu escolhi o chocolate branco. Então eu vou fazer o branco. O chocolate ao leite, ele vai pro micro-ondas. Enquanto a água termina de ferver, vamos falar sobre micro-ondas. Já queimaram o chocolate no micro-ondas? Eu já vi um monte de gente fazer isso. O micro-ondas é um forno de indução, né? Eu acho que é isso. Mas enfim, o que acontece é que ele faz as partículas se agitarem. Aí vai uma batendo na outra. Esse atrito gera calor, calor, calor. E vai uma batendo na outra. E o seu alimento vai aquecendo. A maior parte dos micro-ondas até agora tem este funcionamento. Não sei se hoje nós temos micro-ondas mais modernos com outro tipo de ação. Por que eu tô falando isso? Porque você pega e enfia a barra do chocolate inteira no micro-ondas. Porque lá no micro-ondas não precisa picar. Aí você joga a barra de chocolate inteira. Aí você põe lá um minuto. Aí você olha e ela tá inteira. Ela já começou o derretimento lá dentro. Se você colocar o dedo, às vezes ela faz assim, ó. E escorre. Ela tá líquida lá dentro. É só por fora que ela ainda não derreteu. Aí você põe mais um minuto. Aí ela ainda tá inteira. Aí daqui a pouco você põe mais um minuto e já tá gosto de queimado. O centro está queimado. Então, mesmo sendo no micro-ondas, você não pode passar da temperatura. Não pode dar calor em excesso para o seu chocolate. A gente ainda vai fazer muitos vídeos sobre chocolate. E um deles a gente vai falar sobre cascas. Quando a gente faz cascas de bombom, a gente tem que tomar um cuidado extremo com o quanto a gente pica o chocolate pra que ele derreta. e o quanto a gente aquece ele. Porque se não, depois, nem fazendo o processo de temperagem, que é o rearranjo dos cristais de gordura, a gente consegue um bom resultado pra fazer uma casca de um bombom. Um chocolate que, por exemplo, não se derreta quando chegar em temperatura ambiente, em contato aí com o ambiente. Peraí. Deixa eu só... Tá fervendo muito aqui. E esse aqui eu não vou precisar mais. Então, a gente tem que tomar um cuidado extra. Aqui não tem cuidado super extra, tá? Isso aqui é uma trufa. Ela vai ser misturada com líquido, então não há muito problema. Mas, mesmo assim, você não pode derreter, queimar o chocolate. Então, no micro-ondas, eu aconselho vocês a picarem. Nem pro derretimento de uma casca, nem agora, precisa ser super ralado, uma coisa super miúda. Mas, assim, pica ele e vai colocar lá... Depende da quantidade de chocolate. Se você tem dúvida, põe, assim, 30 segundos, aí mexe. Nossa, falta muito ainda. Põe mais 20. Aí você mexe. Nossa, agora falta só um pouquinho. Põe mais 10. Vai de 10 em 10, de 20 em 20, que é muito mais prudente do que você colocar... do que você colocar de uma vez. Às vezes, um minuto e meio pra essa quantidade de chocolate já vai ser suficiente pra que ele queime. Ele queima de verdade, ele torra, a gordura fica torrada, ele dá gosto de queimado e você não... Você pode até tirar a parte queimada e usar o resto pra derreter e fazer a trufa, mas já não é mais a mesma coisa, tá? Bom, então vou pedir pro Turnan colocar isso aqui no micro-ondas. Pode ser 30 segundos e a gente vai mexer e ver o ponto dele. Enquanto o leite vai pro micro-ondas, nós escolhemos o branco pro banho-maria. Como eu falei lá no início, poderia ser qualquer um em qualquer método. Isso aqui é só... Eu só não posso misturar. Isso aqui é o líquido do branco. Isso aqui é só pra ilustrar os tipos de métodos de preparo, tá bom? Agora, a gente vai pegar... Eu vou fazer aqui pra facilitar com vocês. A água pro banho-maria. Uma travessa. Ó, a água vai até aqui. Não tem risco dela bater no meu chocolate. E eu vou colocar o chocolate branco. E vamos mexer. Temos mais espátula? Temos. Pessoal, é muito interessante. Eu ainda tenho dúvidas, tá? Sobre a questão da água. Tem gente que fala que banho-maria tem que ser feito no vapor. Tem gente que fala que não, que tudo bem, que ele pode encostar na água. O que eu entendo é, seja o vapor ou seja a água, isso aqui vai estar a 100 graus. O líquido, talvez um pouco menos, né? Que 100 graus é o vapor da água que já subiu. O que eu entendo é que você tem que estar mexendo sempre da mesma forma. A gente usa esse método pra gente evitar queimar, porque dessa forma a gente tá dando um calor moderado. É de 100 graus pra baixo que tá aqui. Se eu colocar direto na panela do fogão vai passar de 100 graus. A temperatura da chama chega a 180, 200 graus, 300 graus, eu não sei a temperatura de uma chama. Então, o banho-maria é um método de cocção escolhido pra que a gente tenha um controle na temperatura do que quer que a gente estiver fazendo aqui. E nesse caso, hoje, é um derretimento. Tem que estar mexendo sempre, não é porque tá no banho-maria que não vai ter mais calor, vai ter mais calor na beirada, com certeza. E sempre que eu faço chocolate, eu procuro trabalhar até, na verdade, com uma panela um pouquinho menor, que eu encaixe o meu bowl na panela. Além de não precisar ficar segurando do jeito que eu estou aqui, o vapor de água que sai do banho-maria interfere sim no seu chocolate, na qualidade dele pra uma casca. Mas isso é assunto pra casca, tá? Não é assunto pra ganache, porque não há problema no caso de uma ganache. Enquanto esse chocolate branco tá terminando de derreter, eu vou ver como é que tá aquele chocolate ao leite que a gente pediu pro Turnan colocar no micro-ondas, ó. Ele começou a derreter, mas ainda falta muito. Falta muito mesmo. Hoje tá muito frio. Ele estava aqui em cima da mesa, mas eles não estavam molinhos, eles estavam uma pedrinha, porque hoje tá muito frio. Pode colocar mais uns 30 segundos, não precisa ter medo que vai ser suficiente aqui. Olha aqui, pessoal. Tá dando pra pegar direitinho, ele tá já quase todo líquido. Acho que eu já vou até tirar do banho-maria que só com a temperatura que este produto já adquiriu, ele já termina de derreter, porque como eu comentei, chocolate branco é pura gordura, então ele é o chocolate também mais sensível à temperatura. Ó, não tem nenhum pedacinho de chocolate, vou levantar assim, ó, não tem nenhum grãozinho de chocolate duro ainda, então realmente ele está pronto, e agora a gente vai misturar o líquido da receita, e esse líquido é o creme de leite. Lembrando que para os 300 gramas de chocolate branco são 100 ml, olha a diferença. Se numa trufa padrão eu coloquei 300 gramas de chocolate e 300, eu coloquei 100%, um pra um. Numa trufa branca eu coloco um terço, então para 300 gramas para aquela mesma quantidade de chocolate eu coloquei um terço da quantidade de líquido. Pode me dar aqui que eu não quero que você queime sua mão, muito obrigada. E aí ó, que lindo, temos uma trufa no mesmo ponto e padrão do que nós tínhamos a trufa de chocolate meio amargo. Ó, não tinha derretido tudo ainda, então também ele não queimou em excesso, vou misturar aqui para que todo mundo fique em contato com a parte derretida que certamente está mais quente. E enquanto eu coloco isso aqui aqui eu acho que isso aqui já vai terminar de derreter-se. vou colocar aqui é o branco e aqui é o leite que tinha um pouco de sujeirinho, vou colocar nesse potinho só porque ele é menor. Pronto. Aqui a gente tem agora uma trufa branca. Não saborizei com nada porque o meu objetivo hoje é mostrar essas relações entre os tipos de chocolate e a... entre os tipos de chocolate e o líquido, tá? Então eu não saborizei. Tava procurando meu paninho só. Achei. Eu solto as coisas aonde eu vou, depois eu não acho, eu fico louca com a bancada suja. Beleza, olha pessoal, não é que tava certo? Só com a temperatura do que já tinha aqui ele já derreteu. Gente, chocolate queima a partir de 35 graus. Ele derrete, né? Depende do quanto mais teor de sólidos de cacau, mais alta a temperatura de derretimento. Mas assim, vamos falar com um padrão que a partir de 38 graus ele queima. Eu falo que 38 graus é uma pessoa com febre, gente. Então se você pegou numa bacia de chocolate e sentiu quente, já passou da temperatura com certeza do que ele deveria atingir. De novo, pela décima vez hoje, sendo uma trufa isso não é um problema. Chocolate derretido, o processo é o mesmo. A gente vai incorporar o creme de leite da receita. E aqui, nesse caso, pra 300 gramas de chocolate ao leite foram 150 gramas de chocolate de líquido. No meu caso, o líquido foi o creme de leite. Eu lembrei de uma coisa pra comentar com vocês. Esses percentuais de sólidos de cacau numa barra varia muito conforme a marca. E aí a gente tem uma questão. Quem regulamenta a rotulação aqui no Brasil é a Anvisa. A Anvisa é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Eles regulamentam tudo, né? Tem regulamento pra tudo. Pra parte de alimento, eletrônico, enfim. E a Anvisa, a nossa legislação sobre chocolates é muito antiga, muito antiga. Ela é do final da década de 70. Então, a gente não tem um padrão nas rotulagens de chocolate. e isso é um problema porque daí se você puder me trazer o pratinho branco, Tornan, aí eu vou pôr lá dentro também. Isso é um problema porque na verdade o que acontece é você é fabricante de chocolate. Obrigada. Lá na legislação tá escrito assim. Para chamar de chocolate ao leite tem que ter leite, gordura e sólidos de cacau. Então, qualquer teor de gordura, sólido e leite pode ser chamado de chocolate ao leite. Se você fabrica e resolveu colocar 10% de sólidos de cacau e chamar de chocolate ao leite, pode ser. Se ele resolveu colocar 30%, pode ser também. Só que quanto menos sólidos eu colocar, menos eu gasto. Quanto mais gorduras eu colocar, mais barato vai ficar a minha barra. Então, a tendência dos fabricantes é colocar menos. Hoje, a gente tem uma indústria muito mais preocupada com a qualidade do produto que oferece porque a gente tem um consumidor muito mais com... as pessoas conhecem mais variedades de chocolate, elas percebem a diferença entre eles. Então, a gente tem, eu acho que um público um pouco mais apurado, mas assim, no geral, as pessoas não sabiam. Então, a indústria fazia o que queria. Isso acontece também para o chocolate meio amargo. E eu estou falando isso por quê? Porque o teor de sólidos de cacau vai interferir muito na textura, tá? Da sua ganache. Como eu já falei lá no início, essa relação entre gordura e sólidos interfere completamente. Pessoal, se esse líquido fosse água, café, suco, a ganache ficaria mais escura, né? Que nem café com leite. Já põe chocolate achocolatado num copo com água, fica escuro. Se você pôr num copo com leite, fica bege. A mesma coisa acontece aqui. Então, agora, numa ordem, a gente tem chocolate branco, chocolate ao leite e chocolate meio amargo. Claro que o volume variou, porque o chocolate amargo foi mais líquido. Essas trufas vão para a geladeira de duas a três horas. eu já vou trazer as prontas, que são as trufas que eu já preparei há duas a três horas atrás, só que numa receita que é essa aqui, de 300 gramas, né? Que eu fiz aqui metade, mas falamos como se tivéssemos feito de 300. Vou trazer elas e com elas eu vou sim rechear o bolo para a gente ver a textura, mas antes de rechear eu vou mostrá-la para vocês. Nem sei se precisa cortar, Tornã. você pega na primeira geladeira, essas daqui vão ficar aqui do ladinho. Obrigada. Estou? Valeu. Obrigada. Então, pessoal, trufas prontas, três horas depois, na geladeira. E nem é uma geladeira forte, é a minha geladeira de artifrutis. Ela funciona a 12, 10, 12 graus, tá? Ó, a textura da trufa branca, ela realmente está firme. E daí é assim, pessoal. Nossa, aqui onde eu moro é super quente. Gente, pode pôr menos líquido ainda e fazer com mais sólido de cacau. Nossa, eu quero uma trufa bem dura para eu bolear uma bolinha. Pode fazer. Nossa, eu não preciso de uma trufa tão dura. Eu gosto de fazer recheio com ela um pouco mais mole. Pode fazer. O meu conselho é, essa receita padrão, o chocolate ao leite já ficou meio molinho. Tá? O meu conselho é, esse aqui já é bom para recheio e não é bom para modelagem. O meu conselho é, faça sempre na mesma textura, porque essa textura, essa trufa que a gente considera padrão, ela é ideal para cobrir bolo e rechear bolo. Sabe por quê? Se o seu bolo saiu da sua geladeira para a casa do cliente e no transporte ele pegou um pouquinho de calor, ele não fica mole demais. Se você faz uma trufa já muito mole, às vezes você nem consegue pôr ela alta no bolo. Além disso, depois que você colocou, se ela pegou um pouquinho de calor, ela já derrete e o bolo desmonta. Então a trufa padrão é muito boa, a textura dela é ideal para a gente trabalhar nos recheios. E essa aqui é a trufa meio amarga. está até com cara de emulsionada, né? Aqui eu dei uma batida com fuê e ela emulsiona mesmo. A emulsão é uma suspensão de gordura em água, né? Então emulsionado eu vou comer isso mesmo. Não, você vai comer, querido. Vai ficar emocionado. Ele já está, né? Ele não perde uma, né, pessoal? Bom, estão aqui as trufas. Eu acho que eu vou preparar logo, senão essa criança vai ter uma síncope nervosa. Vou preparar o bolo para mostrar para vocês o bolo coberto e recheado com trufa. Até daqui a pouquinho. Bom, pessoal, o bolinho então ficou pronto, ó. Eu recheei com o chocolate branco o ao leite e cobri com o meio amargo. Durante a montagem, como eu cortei e ficou fino e eu acho que eu molhei demais, ele deu uma quebradinha na massa, então o meu bolo ficou meio torto, então eu dei uma corrigida no nível com a ganache de meio amargo que a gente tinha feito mais cedo, porque ela estava mais dura. Então com ela eu fiz tipo um reboco, alisei o bolo e com a ganache que a gente fez agora, que nem foi para a geladeira ainda, que estava mais cremosa, eu aproveitei para espatular por cima para finalizar e para dar brilho. Passei umas raspinhas de chocolate aqui na decoração. E agora a gente vai comer o bolo e olhar para a ganache. mas o mais importante do dia de hoje era, claro, fiz esse vídeo e vocês estão assistindo porque querem entender como faz a ganache. As texturas dessas ganaches são principalmente para recheio e cobertura de bolo. Se você quiser ela para modelagem, sugiro que você faça com menor quantidade de líquido ainda, para que ela fique mais firme e resistente para a modelagem ainda. A marca do chocolate também interfere, tá? Então a gente tem alguns chocolates, e aí só lembrando que é uma coisa que eu não tinha lembrado de falar, eu estou falando de chocolate que tem gente que chama nobre, que é o chocolate que não tem gordura hidrogenada nem fracionada na composição, é chocolate de verdade. Não é chocolate de cobertura, não é chocolate fracionado, não é chocolate hidrogenado, é chocolate nível 1, padrão, melhor. Então nenhum deles tem essas gorduras na composição. Mesmo assim, conforme a marca muda totalmente a quantidade de creme de leite altera-se conforme a marca. Então assim, com a prática, quando você derreter o seu chocolate e começar a jogar o seu creme de leite, você vai começar a perceber pela textura e brilho da sua ganache se dá para pôr mais um pouquinho ou se não dá. Mas essa receita é um padrão e aí eu acho que hoje o mais importante é entender isso. Vocês viram que o processo de preparo é fácil, é rápido, né? Derrete chocolate, mistura o creme de leite. Ainda me preocupei em mostrar três processos diferentes de preparo e mesmo assim é rápido. O mais importante é vocês entenderem o que é essa matéria-prima que é o chocolate que vocês estão trabalhando, o que é uma ganache e como trabalhar com essas variedades para uma ganache. Acho que esse era o objetivo. Bom, estou meio com uma tossinha. Vou cortar o bolo agora. Vou tentar pôr uma fatia maiorzinha para a gente poder deixar ali em pé no prato. E aí, escorregou porque o meu isopor está escorregando aqui. Queria mostrar também que a gente tem aqui as trufas que estavam no saco de confeitar que eu usei no recheio. Eu vou utilizar elas agora para fazer uma decoraçãozinha. Por quê? Para nada, gente. Só para vocês verem que a trufa adquire ponto de confeitar. Esse bico está um pouquinho entupido para esta trufa, mas deu para ver. Vamos ver se esse está melhor para esta. Está duro, está duro. A ganache está um pouquinho. Está muito frio hoje, gente. Está frio de verdade. Aí a ganache está endurecendo muito. Tem que fazer força, mas está vendo? textura de saco de confeitar. Se eu achar um bico mais bonito, eu vou trocar esse daqui para a gente ver com um bico mais bonito. Deixa eu tentar trocar já. Esse aqui é muito fechado porque eu quero fazer. Vamos ver se eu arrumar aqui. Aqui não tem muito bico, quase nenhum, na real. Esse pitanga é um pouquinho mais aberto. eu acho que vai dar uma... Ah, melhorou a minha vida. Vou fazer aqui em cima. Então é isso, pessoal. Vou cortar de novo, mostrar o bolo aqui para vocês. Vou cortar mais umas fatiazinhas e a gente já vai provar. pelo menos mais uma para vocês enxergarem bem o bolo por dentro. Ó, a ganache permite que a gente coloque o bolo bem molhado, um recheio quase da espessura da camada de bolo e o outro recheio branco, ó. Dá para ver os dois aqui? Se eu arrastar assim, é melhor, né, Sarginho? E um bolo bem montado é isso. É um bolo que tem a mesma distância entre as massas e uma quantidade proporcional de recheio. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Então aqui eu vou mostrar o processo de montagem de bolo. Aí você pode assistir o nosso vídeo de bolo, de montagem de bolos aqui no canal. Já está no ar. Então se você está conhecendo o canal agora, dá uma olhadinha no que a gente tem nos nossos vídeos para trás. A gente já tem montagem de bolo. Então hoje, por isso que a gente pulou essa etapa, hoje realmente o objetivo é os recheios. Porque nesse vídeo muita gente pediu recheio. A gente vai soltar, está saindo, já saiu, quando esse vídeo estiver no ar já vai ter saído brigadeiro. A gente ensina várias variedades do brigadeiro para recheio. Já tem o vídeo da bomba, da Eclé, que a gente ensina o creme e o confeiteiro, que também é uma base de recheio bem tradicional. E agora a gente está revisitando as trufas, para que você tenha aí a possibilidade de fazer diversos sabores trufados para recheio de bolo. Então é esse. Junto com o vídeo da montagem de bolos, você tem aí toda a situação para você fazer bolo de festa para vender. Se você não faz, faça. Se você quer fazer para casa, comece. Você vai se empolgar e logo, logo vai estar vendendo, tenho certeza. Obrigada, pessoal. Um beijo para todos. Fotinho, manda para a gente no nosso Instagram, o canal Doce na Medida. E se você tiver alguma curiosidade, quiser saber um pouco mais sobre utensílios e tiver algumas dúvidas, você pode assistir os nossos papos na medida que estão no nosso site, o www.docenamedida.com. Beijo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.